Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. E aí oi 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 O que? Eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu, eu estou atendo. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E aí 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 Esqüente o lado esquerdo ele.. Tudo bem? Fique era um Visitar oOM Aqui morreu vamos estudar Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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